No Loopcast de hoje você vai ver que marcas como Motorola e Samsung estão investindo pesado em inteligência artificial generativa local. Mais AI generativa chegando também no Google aqui no Brasil. Playstation desativa a função de compartilhamento no X e Twitter. A iOS 17.2 chegando com vídeos espaciais, que na verdade são vídeos 3D. E muito mais no Loopcast que começa agora. E vamos começar mais um Loopcast. Edição 407 Brasil. 407 no Loop Infredo e hoje vamos falar sobre consoles portáteis. Porque a Valve anunciou uma nova versão dele, o menino Stendek. E o que pegou muita gente de surpresa, porque a Valve tinha falado que, ó, não esperem um novo Stendek por dois ou três anos. É estranho. Aliás, a afirmação é essa que eles mantêm. Pelo menos dois anos para uma nova geração. É assim, na verdade, a primeira versão foi lançada, anunciada em julho de 2021. Então realmente, chegou sim no final do ano, já faz dois anos na verdade. Não, não, mas eles falaram que você gosta de dois ou três anos esse ano. Esse ano que eles falaram, né, segura. Mas temos uma atualização que, assim, resumindo muito a história, está seguindo os passos da Nintendo. Que lançou o Nintendo Switch OLED, que traz uma tela melhor, mas sem mudar o resto do console. Algumas coisas mudam, é claro, mas vamos lá, vamos entrar nos detalhes. Então, o novo Stendek, ele não tem o nome, mas a gente está chamando ele aqui de Stendek OLED, vai começar a ser vendido na semana que vem, no dia 16 de novembro. E a principal atualização é a tela, que assim como o Nintendo Switch, agora é uma tela com tecnologia OLED. É um pouquinho maior também, como aconteceu no Nintendo Switch. No caso do Switch, ela ficou um pouquinho, ela tem 8 polegadas, ela é um pouquinho maior, não é isso? É, e aqui sobe de 7 polegadas para 7.4 polegadas. E na verdade, o módulo ali de tela é do mesmo tamanho, né? É, o módulo, ele é do mesmo largura e altura. Espessura, é claro, né? É OLED menor. OLED é menor, porque não tem a camada, né? O backlight, o que permite uma bateria maior nesse modelo também, né? Vamos falar disso. Então, a gente tem a tela de 7.4 polegadas. A resolução continua a mesma, 1280x800 pixels. Mas, temos agora a tecnologia HDR e também, eu acho que talvez, mais importante do que o OLED, o refresh rate para os jogos, que agora sobe de 60 para 90 Hz. Pois é, essa tela aí, como a gente falou, o módulo é do mesmo tamanho, mas as bordas que são menores, por isso 7.4. Com relação à bateria que a gente acabou de comentar aqui, a bateria anterior era de 40 watts hora, agora é de 50 watts hora. Só para título de comparação, a gente mostrou aqui em alguns vídeos aqui, por exemplo, o LG Grand, que é um notebook, tinha 80 watts hora. Então, até que não está ruim para um dispositivo móvel desse tamanho, com uma tela desse tamanho, né? 50 watts hora. Apesar de que eles estão prometendo um aumento de até 50% na autonomia da bateria, porque o chip, ele também mudou. Aí você fala, ué, mas peraí, então é uma nova geração? Só que não é. É que é exatamente igual ao Nintendo Switch, que é se saber que o OLED, ele tem um chip melhor do que o normal. Só que não entrega mais desempenho. Ele está mais eficiente, então ele não esquenta tanto. Ele, no caso do Stendek, né? Desceu a litografia aí de 7 para 6 nanômetros. Então, a ideia é ele ser mais otimizado, mas ainda trabalhar aí com o mesmo desempenho. É, nessas configurações aí, no caso do Stendek, que usa processador da AMD, a APU, como você falou, é a mesma, né? Na verdade, se você for ver ali as specs, basicamente é a mesma coisa, né? É, mas o processo está bem aprimorado. E mais eficiente, energeticamente, né? Sendo mais eficiente, eles prometem agora até 12 horas de jogo, né? De 3 a 12 horas de jogo. Antes era 2 a 8 horas, agora 3 a 12 horas. O pessoal fez alguns testes aí, e até quem fez testes disse que a bateria estava 62% melhor, mas é claro que compararam também com o Stendek já usado, que tem aquela defasada. É, tem o desgaste, né? Claro. O desgaste, então, mas enfim. Agora, o modelo antigo, com tela de LCD, ele também tinha o Wi-Fi 5, o que era complicado, né? Na hora que você ia baixar jogos, se você não plugasse um adaptador aqui no USB, demorava um pouco. Agora, o novo vem aí com o Wi-Fi 6E, então já dá um salto legal aí no desempenho da rede. E a gente vai ter duas edições, né? 512 GB de armazenamento e 1 TB com tela OLED. A versão LCD, ela ainda vai ser vendida, agora começando lá nos Estados Unidos por 400 dólares, mas pelo menos é o modelo com 256 GB de SSD NVMe. Antes era 64, né? Antes era 64 e MMC, aquela memória flash vagabunda. Agora não, ele começa aí com essas características, mas é o modelo antigo. OLED é a partir de 512 GB. E lembrando que, assim, ainda vai ter estoque das versões anteriores de LCD, mas eles já disseram que vão vender, vão até baixar o preço, pra acabar o estoque. Depois que você acabou, não vai ter mais. O LCD vai ser só essa aí, de 256 mesmo. Aí tem outras diferencinhas estéticas, né? Tipo o botão, que agora é laranja, tem a edição limitada, que tem aí o plástico, né? O corpo, a carcaça transparente, exatamente. Uma case diferentona, né? Tem uma case diferente. É, ele vem com uma case, inclusive escrito, edição limitada, pra você que quer ter o especial e o diferentão. E se você tá por fora do Steam Deck, tem vídeos aqui no canal, né? Tem, então. Somos um dos primeiros canais a trazer esse portátil, e vamos trazer esse novo aí também, OLED, assim que ele for lançado. Lembrando que ele vai ser lançado lá nos Estados Unidos, então... A pré-venda é dia 16, né? Aí eu tentei comprar, até com VPN, eu não consegui, porque você precisa comprar no site do Steam com a sua conta. O anterior, você tá falando. É, o anterior, o anterior. Isso aí. Então, assim, se você quer uma dica, tem aí a compra assistida da Zip4Me, por exemplo. Sim, a Zip4Me. Você pede pra eles comprar pra você. Eles estão lá e fazem todo o processo aí, e já fizeram pra um monte de gente aí o Steam Deck, tá bom? E também, só pra concluir o assunto, é isso mesmo que você vai falar. E o Rogalai. Não, o Rogalai também tá na parada. A gente também tem vídeo do Rogalai aqui, esses consoles portáteis aí. Tem Steam Deck, tem Rogalai, falta só um, né? Legion Go, né? Claro. Cadê ele? Agora não falta mais. Está na caça. Acabou de chegar aqui o Legion Go, pra gente fazer um vídeo na semana que vem aí pra vocês, desse portátil, que é tipo o Rogalai, ele tem o chip Z1 Extreme, mas ele tem controles destacáveis. Ele é uma mistura de Switch, a gente falou, é uma mistura de Switch com... Cara, dos portáteis, eu acho que o Legion Go é o mais interessante com Windows, dos portáteis com Windows. Agora o Steam Deck ainda tem o mérito do Steam OS, que é uma maravilha, e na minha opinião ainda traz uma experiência muito superior ao Windows nesses portáteis. Então o que a gente queria era tipo um Rogalai ou um Legion Go com o Steam OS. Aí seria maravilhoso. E um negócio destacado, que é o caso do Legion Go. É, bota o sistema operacional nesses hardwares mais parrudos. Acabou. Ia ser maravilhoso. Mas é um sonho, né? Meu. E o Switch Pro? Quando é que sai? O Switch 2. Switch? Não, aí... Será que vai ter isso? Ah, estão falando que é ano que vem, né? Vai ter potência um pouco superior a um PlayStation 4. Sabe, eu vou dar uma daquelas pessoas que falam assim, ó, acabei de comprar o meu, tomara que demore. Agora, falar em novidades em primeira mão, você viu o vídeo desse MacBook M3 Pro? Olha, graças aos nossos parceiros da Go Imports e a sua dedicação de ter ido lá buscar lá em Dallas... Foi difícil. Conseguimos fazer esse vídeo aí. Não foi o primeiro em língua portuguesa, mas foi um dos primeiros, hein? Mas tá bonitinho. Tá bonitinho, tá redondinho. Aí eu não quis escorrer muito não, sabe? Fazer um unboxing, fazer um vídeo meia boca. Não, eu quis fazer uns testes ali, eu quis analisar o produto... Pra trazer mais informação aí pra galera. E sim, a Go Imports é confiável, já que estamos falando da Go Imports. Se tá interessado nos novos MacBooks, ainda tá valendo aquele cupom lá, hein? Só queria citar aqui, ó. É, até o final do mês de novembro, né? É Loop 500 M3. Ó, é muito louco. 500 reais de desconto nos MacBooks M3 na Go Imports. Eles foram ousados dessa vez, porque a gente já tem o cupom, só pra deixar claro, existe um cupom já do Loop lá dentro da Go Imports para compras acima de 2 mil reais. Se você usa o cupom Loop, só Loop, já tem 100 reais de desconto. Agora, é 500 nos Macs. Se você tiver ligado e quiser um M3 aí dos novos, 500 reais de desconto, ousadia pura. Até o final de novembro e tem também, né? Black Friday nesse mês, né? Isso, eles já estão chamando de Black November, porque já começou a Black Friday lá. Então, você entra lá na Go Imports, tem vários produtos, os cupons continuam valendo mesmo e já estando desconto lá da Black November aí. Tem um monte de coisa. Lembrando que se você comprar na Go Imports, você não tem que se preocupar se o produto vai ser taxado ou não. Eu até falei no vídeo de Imports, mas peraí, eu vou importar? Não, eles importam e entregam pra você o produto que já está aqui no Brasil. O preço que você pagou lá... É, nota fiscal, tudo bonitinho. É, nota fiscal. O preço que você pagar lá é o preço final. É o preço que você vai receber na tua casa sem dor de cabeça. Então, é isso. Inclusive, segue eles lá no Instagram. Sim. Tá sempre lá, promoções lá. Eles estão explicando direitinho, né? Inclusive, falar em promoção, novembro e dezembro, eu tava falando sorteio de iPhone 15 Pro, 128 GB. É isso aqui o meu. Exatamente o meu, 15 Pro, 128 GB. É só comprar que você concorre ao iPhone do Nanete. Não, não. Igualzinho. Igual o meu. Igual o meu, não o meu. Qualquer compra que você fizer lá, tá concorrendo ao sorteio. Go Imports é confiável. É confiável. Cupons, links na descrição. Link na descrição aqui. Entra lá pra você saber mais. Então, vamos ver nos comentários do último Loopcast. Que, aliás, deu o que falar a história que a gente falou lá no final do programa sobre o Adblock, YouTube Premium. Mas, povo, vai. Muitas pessoas comentaram, tem uma galera que falou que só usa com o Adblock, o Vansity também, e por aí vai. E teve também várias pessoas como o Igor, que falou que ele usa o YouTube Premium há quase dois anos e faz total diferença pra ele. Odeio anúncios e assistir tudo fluido é perfeito. Então, é isso aí. Ele, digamos, essa solução resolveu pra ele. Vira mais um serviço como os de streaming, né? Então, é isso. Mas o recado pra galera que gosta de Adblock é que, infelizmente, vai ficar cada vez mais difícil usar esse tipo de produto, né? Parece que o YouTube, ele tá realmente se posicionando pra fazer o máximo possível. O Google quer bloquear todo tipo de bloqueador de anúncio. Mas aí eles bloqueiam um, aí no dia seguinte sai um outro melhor. Então, é uma corrida pra toda semana ficar atualizando. É, mas eu acho que vai, no final das contas, vai virar um jailbreak. Uma hora, um lado cansa, que é o caso dos caras que faziam o jailbreak. Acabou, não tem mais, entendeu? Eu acho que vai acabar o Adblock um dia aí. Ainda tem, mas é tão sombrio que eu nem atrevo. Tipo isso, ainda vai ter. Eu nem me atrevo a falar. Agora, Júnior, você tá pronto? Eu já sei o que você vai falar. E esse camarada aí, ele também comentou no vídeo do Lenovo, tá? Tá. Só pra você saber. Então, beleza. É Álvaro Menezes, não é esse? Não, não é esse, não. É outro. É outro, Álvaro é mais tarde. Mas você tá pronto. Ah, bom. Respira fundo. Ah, achei que fosse Álvaro. Respira aí, galera, comigo. É porque eu tô ouvindo um monte de letrinha ali. É, não, então, peraí. Peraí, peraí, vamos lá. Meu coração bate, bate, vai. Atenção, Nightwolf G. Peraí. Tem água aí, tem água? Não, eu preciso de ar. Não, pra mim. Queria saber a opinião de vocês sobre outras marcas de smartphone e copiarem muito a Apple. A própria Pixel, que é do Google, poderia fazer algo bem diferente na apresentação dos seus produtos. Infelizmente, ela fez igual a Apple, mostrando as novidades do céu em quadradinhos. E agora a Xiaomi e, supostamente, a Samsung colocando o Titânio. Sem falar na Samsung, que antes cada céu da linha S era diferente. Dava pra diferenciar de qual ano era agora. Ela faz o mesmo design de celular, onde não dá pra saber qual foi lançado esse ano ou ano passado, pô. Tragam um balão de oxigênio, meu Deus do céu. Não tinha nenhuma vírgula nesse meio? Não. Em meio. Nesse meio. Zelop em amarelo. Por que as marcas não inovam nos seus smartphones? É por culpa da Apple não mexer no design ou medo de dar errado ou então não tem mais pra onde evoluir? Interrogação. Olha, eu discordo parcialmente de você. Qual que é o nome dele? Nightwolf. Ponto G. Eu discordo parcialmente de você. Porque se você for pensar... Ponto G. Ponto G. Deixa aí. Se você for pensar em questão de design, eu sei que tem... A gente falou que o S24 vai ter os cantinhos quadrados. Mas se você for ver, de muitos anos pra cá, tava diferente o smartphone da Samsung mudava o módulo ali. Tava bem diferentezinho, assim. Esse ano que tá igual. Agora, assim, olha os smartphones, por exemplo, da OnePlus que a gente tava falando aí do Open. Não tô não falando nem de ser dobrável. Olha o módulo de câmera redondo, completamente diferente, entendeu? Então, assim, eu acho que design de aparelho até que tá bem diferentíssimo. Não tá igual, 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 não. Um ou outro copia mesmo e tal. Mas igual, 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 igual. É que smartphone é difícil também você sair da barra, né? Eu só tive fôlego pra ler, eu não consigo responder. O Adrian Tuber falou, ó. Olá, meus apresentadores favoritos de toda a internet. Uma pergunta pra essa Black Friday. É a primeira vez que eu quero experimentar um telefone da Apple. É melhor, Júnior, pegar um iPhone 13 ou pegar um iPhone 14? Ou chutar o balde e parcelar o 14 Pro? Ó, e qual é o preço que vocês acham que estará em uma boa promoção pra esses telefones? Nossa, cara, é tanta revolta numa pergunta que eu tenho de ser algo possível. Eu não sei. Ô, cara, você elogiou a gente, muito obrigado. Mas como é que a gente vai te responder se a gente não te conhece? Você nos deu três opções. Você vai parcelar, por que você não parcela o 15 Pro já de uma vez? Já deixou claro que os três vão ficar aplicados pra você de todo jeito. Espero 16. É, porque a gente não sabe o teu uso. Pega um SE. E outra, como é que a gente vai saber o preço? Não existe essa métrica de falar qual é o preço que vai estar. Não dá pra saber. iPhone 3GS. Vocês estão nervosos? Eu não tá nervoso. É que não dá pra responder uma pergunta dessa. Eu sei que tem gente que vê o Loopcast que não vê a live. Eu vou falar a minha frase de sempre. Você chega no médico e fala qual remédio que eu tomo sem falar a dor que você está sentindo? Não. Você tem que falar a tua dor. Fala, eu faço tal coisa. Aí eu vou te responder. Eu não chego no médico e falo, eu devo tomar Neuzaldina ou devo tomar, sei lá, outra coisa aí. Não sei. Tomar no c... Não. Mas se é o primeiro também que você vai pegar, vai no mais barato que pode ser que você não goste da experiência. Mas toma no mais barato que 13. Pega o SE, então. Mas, enfim. Espero 16 Pro, 17. O CDFLDF falou, antes que digam que a Samsung vai copiar a Apple, o lendário Nokia 8910. E já usava Titânio em 2003. Então, ele tinha uma edição especial limitada ali de Titânio no corpo do smartphone. Então, todo mundo copia a Nokia, é isso aí. Acabou. Agora, o Gerliodo, ele falou, quanto ao Snapdragon X Elite, o que eu acho que a Samsung poderia fazer? Colocar nos tablets Ultra. O que ela deve fazer? Criar uma nova família de tablets. Enfim. Aguardamos cenas dos próximos capítulos. Mas você não está entendendo. Eu acho que seria legal. Mas aí ela assumir que o dela é pior. O Snapdragon X Elite, ele... Até agora, ele só foi indicado que vai ser usado em notebooks. Mas seria interessante ver um tablet usando esse produto. Mas é que muda um pouco, né? A arquitetura do chip, não tem núcleos de eficiência ali. Talvez um tablet precise disso. E na minha cabeça, repito, sempre que ela for optar por pôr um Qualcomm no lugar de um dela, de um Exynos, ela vai estar na arquitetura Army. Ela vai estar dizendo, o meu é pior, o deles é melhor. Eu vou pôr eles aqui no grande. Exynos. Bom, a galera falou no Exynos. Ah, o povo fala o Meglis lá. O Fábio da Silva. Morreu, inclusive, nesse site. Morreu. O Fábio da Silva 5365 falou, Primeiramente, parabéns pelo vídeo, pessoal. Sempre acompanho os vídeos de vocês. Teve um tempo que eu até achava ruim que o YouTube não me notificava. Eu ia lá e pesquisava para acompanhar os loopcasts. Nesse vídeo, vendo o comentário do Felipe, eu fiquei indignado. Como assim? Alguém não vê que não está inscrito no canal. Aí eu fui verificar e eu não estava. Cá, 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 cá. Enfim, inscrito agora. Acompanho deles no Macworld Brasil. Então, como é que você... Às vezes o YouTube desinscreve a turma. Tem isso também. É muito louco. Tem isso também. Agora, fica o alerta, como é que é o grito de socorro, grito de... Grito de alerta. Fica o grito de alerta. Só aqui é que você vai ver. Só aqui, meu Paranã. Pergunta, eu pergunto. Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso? Quando eu falo isso, eu estou louco? Eu estou louco? Eu estou louco? Não. Não. Eu não estou louco? Eu não estou louco? Se inscreve aí, pô. Se inscreve aí, pô. Ó, se você não estiver inscrito, inscreve-se. Porque vai que você não está. Todo mundo agora. Verifica, por favor. Aí temos a novela do Álvaro. Agora sim, né? O Bruno, o Moretti, 8683, falou que o Álvaro analisou o vídeo a fim de chamar a atenção ao canal dele, Gênero do Marketing. Claro. E o Álvaro mandou mais um textão aí, né? Ele está a fazer... Essa é a estratégia dele de divulgar o canal dele. É isso. Não vamos ler o finalzinho. Isso é TIPT, cara. Não é possível. Não, você tem que ver o que ele pôs no vídeo do Lenovo. E para encerrar os comentários dessa semana, que já está longo esse negócio aqui, o Luiz Eduardo, ele decifrou por que esse canal não é um sucesso, um estouro de views. Ele falou, peraí, o nome do canal não atrapalha o desenvolvimento? Eu não me conformo de ver canais bem piores com o triplo de seguidores, mas que tem tech no nome. Então o problema é que não tem tech no nosso nome. Ah, então por tech eu resolveria tudo? Eu resolveria tudo. Porque os outros que ele gosta lá, que tem o triplo de seguidores, tudo tem tech no Todos tem. Vamos lá. Tech Mundo, Canaltech, Dudu Rocha Tech, que chamava isso. B-Tech. É... O que mais? Tecnoblog. Aí não tem mais, por exemplo, o Brasile Geeks, não é? Tá aí, é por isso. Tem rede geek, Brasile Geeks. Então, estamos aceitando agora no chat sugestões para um novo nome, tá? Comentem aí o que vocês acham. Com tech, tem que ter tech e tem que ter loop. E só para deixar claro, o maior canal de tecnologia hoje do Brasil chama Gissel Taveira, não tem tech. É verdade. Gissel Caveira. Gissel? É, eu ia falar Caveira. Verdade. Tirou a minha ideia. Onde está seu Deus agora, Luiz? Você que é inscrito aqui do Loop Infinito acompanha a evolução das tecnologias e sabe que as AI, as inteligências artificiais generativas, está sendo muito falado, né? Estive lá no Intel Innovation, muito se falou sobre isso. O Willian esteve lá no Qualcomm Summit. O Snapdragon Summit era só AI generativa no novo Snapdragon 8G3. Mais 95% de desempenho de AI no próprio dispositivo local, sem precisar de serviço, sem precisar da nuvem. Intel Innovation, Open Vino. Enfim, é tanta coisa que aí você fala, mas peraí, quando a gente vai ver isso aí na prática? Pois é. Hoje em dia, AI que a gente conhece é chat GPT, né? Todo mundo, parece que transforma uma coisa na outra. Mid Journey, que cria imagens também, peraí vai. Acontece que as empresas de tecnologia, mas as que são, que tem ali dispositivos mobile, móveis, né? Eu vou dar exemplo aqui da Samsung e da Motorola, estão empenhados e devem já trazer dispositivos no próximo ano, usando inteligência artificial generativa local, sem precisar estar conectado. Óbvio que não vai fazer de tudo, mas algumas funções sim. Teve um evento recente agora da Samsung, e a Samsung participou, que ela anunciou o Samsung Gauss. O Samsung Gauss é como se fosse essa inteligência artificial generativa que vai trabalhar ali localmente nos seus próximos dispositivos. lê-se, lê-se, lê-se S24, a gente acha, né? Não sabe, eles não falaram. Mas como assim, por exemplo, se tem um texto grandão lá, você quer resumir o texto? Você vai pedir para a inteligência artificial dentro do seu aparelho, e ela vai resumir aquele texto ali, por exemplo. Ou, também, o que a gente já vê aí, de imagem, né? Ah, eu quero mexer na imagem, criar uma coisa aqui em volta, também será possível fazer isso. Isso tudo aliado, obviamente, né? A inteligência artificial, com processador, a gente tem aí processadores cada vez mais poderosos. E lembra que a gente comentava, pô, eu não sei o que vai ter para usar um processador tão poderoso que está sobrando processamento aí. Aí, tá vendo? Você não precisa ser gamer agora para você usar o potencial do seu processador. Então, a gente agora vai ver cada vez mais as NPUs dentro dos SOCs, né? Que são as unidades de processamentos neurais. Outra companhia que também entrou nessa aí foi a Motorola. Inclusive, ó, isso aqui, ó, eu estive lá na fábrica da Motorola, em Jagoriuna. Eles deram esse baralho que é tipo o super trunfo da família Moto G. São 10 anos da família Moto G. Cilindros? É, exatamente. Qual que é a tua tela? Mas o ponto é, a Motorola mostrou para a gente o Moto AI. Mesma ideia que as outras marcas também vão ter ou já estão desenvolvendo. Claro, Moto AI faz essas coisas e outras bem interessantes. Por exemplo, você pode tirar uma foto da estampa da sua camiseta no dia. E ele vai criar todo um layout de wallpaper aí, baseado no seu look do dia. Para você, tipo, deixar tudo na mesma paleta, no mesmo estilo. Outra coisa também. Sabe quando você tem que escanear um documento que está meio amassado? Você colocou no bolso, tem aquela luz que está esquisita. Ele vai escanear, vai deixar o negócio retinho, bonitinho. Vai tirar tudo, vai desentortar. O negócio vai fazer automaticamente. Também tem resumo de texto. Tem várias coisas que eu achei bem interessantes, que eles mostraram na prática para a gente. Isso tudo desenvolvido localmente aqui no Brasil. Então, realmente, teremos muita inteligência artificial generativa rolando localmente. Motorola, Samsung e muito mais no ano que vem. E ainda sobre AI generativa, inteligência artificial para todo lado. Como o Nalé te comentou, é o futuro. O mundo da tecnologia caminha para isso. E agora o Google está trazendo AI generativa para a busca aqui no Brasil também. Pois é, estamos falando aí do mecanismo que se chama Experiência de Pesquisa Generativa. SG em inglês, que já estava disponível lá nos Estados Unidos e agora está disponível aqui no Brasil também. Para ativar isso no seu buscador do Google, na sua conta, você precisa acessar um link lá do Google Labs e você ativa essa funcionalidade e aí já vai aparecer para você. A gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser experimentar. E aí você pode, por exemplo, pesquisar lá no Google. Quais são as diferenças do novo SINDEC OLED? E aí o Google gera uma resposta personalizada para você usando AI generativa. Olha lá, já listando ali as seguintes diferenças em relação ao modelo original. Original, cebolinha aqui. Tela, bateria, processador, peso, design, conectividade, controle. Está melhor que o nosso vídeo aqui, a AI generativa. Então, é isso, galera. Então, tem no Google também agora, AI generativa. Eu já tinha lá o Conversar, né? Tem o Brad lá. O Brad é ótimo, né? Brad? Pedar de pão. O Bard, o Bard, o Bard Simpson. Então, tem o Bard também do Google e eles estão correndo atrás, né? Porque os outros serviços, como o próprio ChatGPT da OpenAI já estavam muito na frente, né? Então, AI generativa rolando na busca do Google e em breve, como a NET comentou, e todos os smartphones rodando localmente. Esse é o futuro. Agora é o seguinte. Vou inverter aqui, eu estava usando isso aqui. Agora eu vou mostrar esse cara aqui, ó. Se você tem um PlayStation 5 ou PlayStation 4, estava acostumado com aquela função de compartilhar. Você vai lá, captura uma tela e compartilha as suas conquistas. Olha essa tela do jogo que eu estou jogando aqui. Compartilhava muito no Twitter. Hoje chama X, né? Ou seus troféus. Ganhei um troféu aqui, ó. Ah, vou dar um share. É troféus ou troféus? Troféus, né? Tem um botãozinho de share aqui. Vou dar um share. O PlayStation desativou a função de compartilhar status, troféus, suas conquistas, telas printadas ali, arquivos de imagem e tudo mais, no X, no ex-Twitter, no X. Aí todo o povo falou assim, peraí, calma aí, calma aí. Por quê? Por que no X? Porque teve até um usuário aí, Wario, eu uso Wario, ele chama Wario. Wario 64, é o nome do cara. Ele disse que viu uma tela igual a essa no Threads também, que no Threads também não deixou compartilhar. Agora eu não sei até que ponto, foi só um relato. Mas no X barra Twitter é fato, não está podendo mais. Estão atribuindo esse fato, porque no começo do ano, no começo, esse ano, o X mudou a API lá, disse que ia cobrar, né, de terceiros, e aí talvez a Sony barra a PlayStation falou, não quero, não vou ficar gastando dinheiro com esse negócio aí. O fato é que não vai poder mais compartilhar, mas se você faz questão, faz questão, quer, existem algumas formas de você salvar a imagem e depois compartilhar, inclusive no próprio app da PlayStation. Você pode salvar ali as fotos ali dentro do app da PlayStation, vai salvando, depois você vai lá no app e compartilha para as suas redes sociais. É o jeito. E agora o papo é sobre estereoscopia. Vamos falar de vídeos em 3D, que a Apple está querendo reinventar agora, renomear e criar um hype em cima de algo que a indústria já rejeitou há muitos anos. Inclusive temos uma TV 3D aqui até hoje, uma TV da Samsung, que lembra do hype da TV 3D? A minha também é, 3D. Cara, mas os comerciais eram incríveis, você lembra? Aquele que o tubarão pula, vai no meio da sala assim, e todo mundo, uau! E nunca nem chegou perto daquilo. Mas, enfim, a Apple agora quer reinventar o vídeo em 3D, só que com um novo nome. Não é apenas um vídeo 3D, não. É um vídeo espacial. E aí, já tinha sido anunciado isso, né, nos iPhones 15, 15 Pro, e agora no iOS 17.2, no primeiro beta, estamos vendo aí como esse recurso vai funcionar. Então, na hora de gravar o vídeo, você vai ter uma opção ali para entrar nesse modo de vídeo espacial. Só que, nesse primeiro momento, ele está travado na resolução de 1920x1080p, ou seja, Full HD, 30 quadros por segundo, o que eu já esperava. Porque esse sistema, ele vai usar a câmera principal, beleza, qualidade excelente, mas ele também vai usar a câmera ultra-wide, que é uma câmera muito mais aberta, que tem resolução de vídeo 4K, mas você vai precisar, para chegar no mesmo enquadramento da principal, você vai precisar cropar ela. Então, não dá para fazer as duas em 4K, nesse momento. Também com uma gambiarra, usando as duas câmeras, para ter aí os vídeos com 3D, em preparo para o Vision Pro. Tudo isso é preparando o conteúdo para o Vision Pro, que vai trabalhar com visão espacial. É 3D, galera. Não deixa a lavagem cerebral chegar, não. É 3D. É vídeo 3D isso daí. Então, é isso. E o Vision Pro, com essa chegada aí também, o app da Apple TV já ganhou suporte para filmes em 3D, nesse beta aí também. Então, na Apple TV vai dar para reproduzir, se você tiver um hardware compatível. É claro, quem tem TV 3D hoje em dia? Eu. A gente tem uma aqui. Enfim, vídeo espacial. E vamos chegando no final de mais do Lovecast, Júnior da Neste. Ah, 407. Onde você vai? Olha o jogo. Deixa eu pegar um negócio aqui do seu lado. Falar nisso aí, em breve vou trocar a minha cadeira, viu? O seu lado aqui é mais legal que o meu, hein? Por quê? Ah, nunca, nunca sei. Isso aí é ficar olhando para a grama do vizinho. A grama do vizinho sempre cresce mais do que a sua. Esse é o problema. Foi só a grama? Ó, é o seguinte. MacBook Pro M1 Max. Estamos vendendo aqui, esse que foi usado aqui nos vídeos e apenas aqui dentro da produtora. Pouquíssimo, né? Pouquíssimo, pouquíssimo uso. Se você está procurando um Mac de alto desempenho, tela de 16 polegadas, é um MacBook Pro maior. E também vou vender o MacBook M3 Pro, que a gente acabou de fazer o vídeo. Esses dois aí. Acabou de chegar. É a prova que a gente compra para... Para fazer o vídeo. Eu preciso pegar o M2 Max, então tem que vender esses dois... Ou M3 Max, tem que vender esses dois para pegar o M... Então tem dois MacBooks à venda aqui no Loop Infinito, informações aí na descrição. O senhor tem alguma coisa no bazar? Ah, que... Eu tenho para... Ah, é. Ó, super promoção. Agora eu estou falando sério mesmo. Promoção do Júnior. Está acabando o ano. Está acabando o ano. Black Nanette. Tem acho que... Dois ou três fones de ouvido na faixa de 300 a 500 reais. Não, de 200 a 500 reais. Fones legais, legais. E eu vou... Eu tenho um... Ó, o Motorola Razer 40 Ultra. Aquele... O Viva Magenta mesmo. Aquele... Aquele Magenta, né? Que tem aquela textura de couro vegano. Aquele lá. Eu estou com preço campeão. Links na descrição. Mais barato que qualquer lugar anunciado. Informações na descrição. Aquele bonitão, dobrável, bonitão. Ele. Zé, lacrado. Links onde? Eu não sei se eu... Me procura. O link vai ter o meu Instagram na descrição. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Que é como era mais novo que a gente. Novo que a gente 407 vai ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Verifica se você está inscrito. Verifica se está inscrito. Ativa o sininho. Verifica se o sininho está inscrito. Verifica se está inscrito antes. Porque você pode não estar inscrito. Verifica se você está inscrito. Terceira vez que eu falo. Quarta, quinta. E aí você ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Tá bom? É isso, galera. Muito obrigado. Tchau. A gente se vê se os mal acabados. Respira. Tchau. Até a próxima. E o chat GPT? Tem o chat e tem o chato GPT. Tem o Álvaro GPT também. Entra aí para você ver o que ele comentou na minha. Você é louco. Caramba, que unboxing fantástico do Lenovo e Okabuki 9i. A tua empolgação e surpresa ao explorar cada detalhe do laptop são contagiantes. Não, é muito chat GPT isso aí. Olha aí. Eu gosto do por outro lado, que não é por outro lado. É, por outro lado. Por outro lado. Aí ele continuou falando igual. É, então. Então não é o outro lado. É o mesmo lado. É, pelo mesmo lado. Mas ainda nesse mesmo lado, veja bem. Cara, que grande bestia. É tudo espacial, né? É tudo. Cara, que grande bestia. É o preto espacial, é o cinza espacial. É o áudio espacial. Áudio espacial. É o espaço espacial. É o espaço sideral. Sideral. De onde vem sideral? É do CID? É, CID Cidoso. É sideral com C. Ô, CID, fica a ideia aí. Você podia chamar CID sideral. Só que com C. Porque é CID Cidoso. É engraçado, CID Cidoso. Porque um dia perguntaram pra ele. Por que que é CID Cidoso? Não, qual é o seu sobrenome? Não, qual é o seu sobrenome? CID. Qual é o seu sobrenome? Ele não tem. É CID só. Não, tem que ter. Então é CID Cidoso. Tipo, é isso. Acabou. Eu quero saber.